É o vídeo de introdução aqui do site Voz Humana. Eu sempre deixo mutado o YouTube aqui pra não rolar acidentes aqui, mas vamos lá. Tem que aumentar, eu acho. A gente vai precisar deixar sem áudio, porque se tiver copyright, eles desligam, eles derrubam a nossa live. Não, não tem copyright isso aí, mano. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, o parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Em 1999, eu estava fazendo uma pesquisa para uma tese de mestrado. E a pesquisa era sobre o julgamento de presos políticos durante a República. Então, eu fui ao Superior Tribunal Militar em busca dos autos, lá estão arquivados. A primeira coisa que eu fiz, eu procurei imediatamente... Doutor, desculpe interromper o vídeo, eu não consigo ver essa gravação e não lembrar da ilustração que o Spaca fez de ti no Conjur, que é dessa época, né? Depois um pouco, mas veja só. Isso aí lembra... Por que eu deixei esse vídeo, né? Isso aí é uma parte do filme de Sobral Pinto. E demonstra... Aí você vai ver que logo depois dessa parte vai entrar o Sobral. Aí a gente pode até parar, porque o vídeo não é longo, mas são sete minutos. Mas vale a pena assistir até o Sobral. E é para mostrar o tempo que eu estou nessa luta, né? Porque, veja, o tempo passa, né? O tempo passa pra caramba. Vamos ver só até o Sobral e eu vou interromper o vídeo aqui para a gente fazer o bate-papo. Vamos lá. Nessas pautas, uma sustentação do Sobral Pinto. E em relação ao Oswaldo Pacheco, não há prova nenhuma, nenhuma prova colhida em juízo. Condenar alguém com base apenas nessa confusão arrancada que há prova disso. Esse homem apareceu em juízo ainda cheio de equimócio. O projeto Voz Humana tem 26 anos. Em 1997, ele se iniciou com a descoberta desse arquivo, à época secreto, sonoro, do julgamento de presos políticos. O arquivo foi proibido, material de pesquisa apreendido. À época, eu tive apoio do Barbosa Lima Sobrinho, com 102 anos, do Evandro Luiz de Silva, que ajudou a impedirmos que esse material fosse apagado com uma ordem do Supremo Tribunal Federal. E, durante esses 26 anos, foram dois julgamentos na Suprema Corte. Um para a abertura dos arquivos, com o voto do ministro Nelson Jobim. O descumprimento. E, dez anos depois, o julgamento de uma reclamação para que a ordem do Supremo fosse cumprida. Recentemente, nós ingressamos com uma segunda reclamação no Supremo Tribunal Federal, porque ainda existem julgamentos ocultos. Foram dois livros lançados. O primeiro, Voz Humana, com parte desses arquivos. O segundo, Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia. O portal Voz Humana deveria ser um projeto sobre o passado. Sobre o passado de tortura, perseguição e desaparecimento de pessoas. Mas é um projeto sobre o presente, que visa superar o dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe, os riscos de desvio democrático que acabamos de viver. E é um projeto sobre o futuro, sobre a consolidação do nosso regime democrático. E, exatamente por isso, nós resolvemos que este arquivo deveria compor um portal chamado Voz Humana e que permite o amplo acesso a todos os julgamentos de presos políticos realizados no Supremo Tribunal Militar de 1975 a 1979. Este portal é organizado para pesquisadores, estudantes, cientistas e para o público em geral e jornalistas. A navegação do portal é possível, na página principal, fazer pesquisa por região do país do processo, por organização perseguida e por ano do julgamento. Na parte superior, onde há uma aba sobre, o site permite conhecer os advogados de presos políticos, os ministros do Superior Tribunal Militar, os ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda teremos a lista dos desaparecidos políticos e processados, aos quais ainda sofremos pela falta de localização. E haverá uma página com todos os réus dos processos, aos quais já é possível identificá-lo pelas pesquisas. nos processos, os pesquisadores conseguem escutar os áudios, ver os autos dos processos, além do fichamento, caso a caso.